Boa tarde meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, estamos falando aqui de São Rosena, Califórnia E... ó, meu cabelo tá mais ou menos, tá na hora de cortar de novo E eu quero falar para vocês sobre uma coisa que eu vi em alguns vídeos aí Mas acaba ficando meio não muito subentendido aí E a galera acaba se iludindo aí Que é cara falando, ah, eu vou comprar essa BMW e eu vou pagar mil dólares nela Beleza Pra começar, o preço da BMW é mil dólares mesmo Você vai pagar mil dólares pela BMW Com certeza vai ser uma BMW aí 2001, 2003 Aí você vai olhar aí no Brasil, esse carro vai custar 15, 20 mil reais E você vai falar, nossa, que puta negócio que o cara fez Agora ele... agora ele pegou e tá com esse carrão top aí e tudo mais Só que um grande problema aqui dos Estados Unidos E uma coisa boa é que a mão de obra aqui é muito valorizada A mão de obra é muito cara Cara, a mão de obra de um mecânico aqui na Califórnia Aqui na região do Vale do Silício É 120, 150 dólares, quase 200 dólares Então vamos começar do começo O carro foi mil dólares Mas você vai ter que pagar o imposto sobre venda Lá, 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 lá Vai te custar aí mais uns 200, 300 dólares Aí depois disso, você também vai ter que fazer o SmugTest Que esse SmugTest é um teste de emissão de poluentes e tudo mais Pra ver se seu carro tá legal Pra ver se seu carro vai poder ser transferido pro seu nome Beleza? E se você não fizer isso, você não vai conseguir transferir o carro do seu nome Enquanto não tiver com esse SmugTest Então, quando você for procurar um carro usado Procura um que já esteja SmugTest Que já tenha passado por esse SmugTest O teste em si custa 50 dólares, 80 dólares Já cheguei a ver promoção de lugar fazendo Smug por 30 dólares Mas o grande ponto é Que se teu carro reprovar em alguma coisa Você vai ter que trocar peça Você vai ter que fazer reparos no carro E isso vai te custar dinheiro E aí já de cara Já é mais dinheiro que você tá colocando lá naquela BMW top Naquele carro maneiro de mil dólares Beleza Passou pelo Smug, tudo certinho Você começou a rodar com esse carro Cara, um carro 2003 Nós estamos em 2019 Vai ser um carro com 16, 17 anos de uso Entendeu? Vai ser um carro que já vai Primeiro que ele vai ser transmissão automática Porque a gente tá nos Estados Unidos Se você comprar um carro manual, você nunca mais conseguir revender Ainda mais um carro antigo assim, manual Ele já custou mil dólares Tinha algum motivo pra ele custar isso? Imagina, cara Ainda vai ser uma BMW Ainda vai ser um carro de luxo E... Às vezes só aquela transmissão da BMW Vai te custar dois mil, três mil dólares Às vezes você vai ter que mexer no motor Vai te custar mais uma grana Às vezes esse carro vai superaquecer Cara, vai te custar muito dinheiro Vamos supor aí que só o mecânico trabalhou 10 horas no teu carro A 150 dólares a hora dele Foi mil e quinhentos dólares A peça custou aí mais dois mil dólares Cara, o carro que era mil dólares Você gastou três e meio só na primeira manutenção desse carro Então, cara Compra um carrinho De uns quatro, cinco mil dólares Compra um carro Legal Eu ia procurar a transmissão do BMW Mas ia ficar muito genérico Pode ter milhões de problemas Podem acontecer milhões de coisas Então, cara Você comprar esses carros Super de luxo Antigos A preço de banana Nunca vai ser um bom negócio Quando eu cheguei aqui até Eu tava pesquisando online Eu vi um A3 2001 A Branco Pérola 2001 Branco Pérola Ele era manual Era um A4 Isso aí 2001 Branco Pérola manual E ele era seis cilindros 2.0 Eu falei Nossa, que carro top Não sei o que E tal Daí meu cunhado falou Fio, se você comprar esse troço aí Você vai ter que pôr fogo depois Primeiro que ele é manual Ninguém vai comprar Segundo Como é que você vai fazer delivery Vai fazer DoorDash Com carro seis cilindros 2.0 Terceiro Um carro muito antigo Você vai começar a meter milha aí Esse carro Vai estragar Se você precisar colocar quatro pneus aí Já foi mais 500, 600 dólares Pro pau Então, é isso aí Sejam inteligentes Na hora de escolher o carro de vocês Eu sei que eu vou falar aqui uma coisa Que pode até soar um pecado mortal Mas às vezes Talvez seja melhor você Pegar esses mil dólares E alugar um carro Primeiro mês Pra você fazer mais dinheiro Alugar o carro Dois, três meses Ou já vai lá na loja Conversa com o cara E dá os mil dólares De dar o payment Entendeu? E pega uma prestaçãozinha De 200, 300 dólares E pega um carrinho Cara, meu carro é 2011 Eu comprei há praticamente um ano atrás Mas aí um carrinho aí Se você achar um carro Abaixo de 100 mil milhas Compra Um carrinho quatro cilindros Um carrinho que não vai ser Tão gastador Entendeu? Não queira chegar aqui Já ostentando Eu sei que às vezes Coça a mão Eu vejo às vezes Fusion híbride Fusion híbride Carrão top Eu vejo o Lincoln Vejo o BMW Vejo o Mercedes Aí com prestação de 500, 600 dólares Vejo o Camaro De 10, 12 mil Fico maluco Entendeu? Mas cara Segura aí Porque Eu não vim aqui Para ostentar Para ostentar carro novo Eu vim aqui Para ganhar grana E para voltar Para o meu país E tudo mais E para viver Essa experiência Não vim aqui Para ser escravo De carro de luxo Então comprar O BMW De mil dólares Eu vou comprar O BMW De mil dólares Nunca Jamais Entendeu? Você comprar Esses carros De luxo Cresce o olho É claro Poxa O carro é lindo O carro é uma nave O carro tem banco de couro Tem teto solar Tem ar-condicionado Tem roda 15 16 17 Roda 20 Quanto maior a roda Pior que vai ser mais caro o pneu E é isso aí Beleza meus queridos Então Muito obrigado Por assistir meu vídeo Foi um pouquinho Mais longo do que eu queria Mas é isso aí Valeu Tudo de bom para vocês Tá gostando do vídeo Tá gostando do canal Me deixa o seu like Me deixa o seu comentário Eu vou ficar bem feliz Muito obrigado